E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo o vídeo pra vocês Dessa vez falar sobre uma pecinha ali Bem interessante, que um pouco vale a pena Vocês procurar, dá pra ganhar Um bom dinheiro com ela E dois cruzeiros então Que faz ser uma pecinha bem escassa Vamos abrir a parte de moedas que a gente já fala Sobre isso, tá? Quem puder deixar aquele like A gente agradece de coração Lembrando que o canal aí tem mais de mil Vídeos, todos os vídeos Com interesse ali em ajudar Preço de catálogo, preço Verdadeiro pra vocês Deixa eu só ver quantos Quantos inscritos tem Quantos vídeos tem 1171 vídeos No canal, gente, então a gente tem bastante Vídeos ali, bastante conteúdo Pra estudar e eu Garanto pra vocês que todo conteúdo Aqui é conteúdo verdadeiro Preço verdadeiro de catálogo, preço de Mercado, enfim, preço pra realmente Ajudar e não atrapalhar Quem está começando Ou quem mesmo busca ali Informações sobre moedas Tem vídeo sobre moedas estrangeiras Tem moedas nacionais Bastante sorteio no canal também Hoje ainda a gente trouxe Resultado de um sorteio aqui, ó Nosso amigo lá ganhou As moedinhas Então a gente vai trazer Mais sorteio pra vocês também Mas vamos ao que interessa hoje então 1944 1944 Aqui eu nem explico mais pra vocês Como usar que eu já Todos, praticamente Todo vídeo de moeda brasileira A gente usa aqui Por quê? Porque facilita pra gente falar Sobre as especificações Se a gente ficar filmando um catálogo Se a gente ficar filmando em algum lugar Fica bem mais ruim Que a gente trazer aqui Aqui você tem todas as informações Exceto o preço Aqui, gente Então, ó Tem descrição Tem anverso Tem reverso Tem peso Medida Tudo o que você precisa saber O eixo também ali pra Quem procura reveste invertido Ou não Quantidade fabricada Falar nisso 1944 3.820.000 moedas O que que faz ela ser valiosa Então o que que faz valer Gente É um detalhe Chamado sigla Essa sigla Aqui, gente Ó Do Walter Então Toledo 1944 Normal com sigla Até tem umas abertas Aqui no Face Deixa eu só mostrar pra vocês Vou mostrar Essa daqui primeiro Ó, gente Ó Essa tem uma sigla Bem grande ali Vamos dar um zoom Vamos dar zoom Vamos dar zoom Oxi Que zoom Então Aqui, gente Ó Dá pra ver bem, né Olha aqui, ó Então Ela Tem uma sigla WT ali, tá A gente Siga de Walter Toledo Então Essa aqui Estava ótima Ótima Linda, linda Você pode olhar Que peça bonita ali, ó Foi vendida A 10 reais Com sigla, tá, gente Mas o foco hoje É falar sobre Sem sigla A moeda normal, tá A gente assina Um vale 10 reais, tá Essa aqui foi vendida 10 reais Porque estava realmente Linda Etc E tal, tá Posso mostrar Deixa eu pegar o preço De catálogo Pra ajudar vocês aqui também 1944 com sigla Catálogo MBC Marca 5 Mas ela é complicadinha De vender Até por 5, gente Pra ser sincero com vocês Não sei que você tenha Uma peça soberba, né Brilhando Bonita ali Aí a coisa muda Se não Não, gente Então, com essa sigla Aqui Normal Você tem que procurar É sem essa sigla Aqui Vamos jogar no Dois prozeiro Pra gente mostrar pra vocês Vocês viram Onde que estava a sigla Antes ali, né Aqui, ó Tem que procurar Vamos abrir aqui Que vai ser melhor ainda Tem que procurar 1944 Esqueça a data, tá A gente Que é só pra gente olhar O buraquinho O espacinho ali, ó Vocês tem que procurar 1944 Sem essa sigla Aqui, tá A gente procurar Aqui, ó Sem a sigla Sem a sigla 1944 Aí O negócio muda, tá Ela Acaba tendo um outro valor Deixa eu mostrar pra vocês Tem alguma aqui Acho que essa aqui Dá pra gente ver, ó Sem a sigla Tá, meu leilão 2020 ainda Foi vendido A 35 reais Tá, gente Preço hoje Ó, pode olhar Que ela não estava Nem tão bonita assim Né, gente Ah, mas poxa Por que foi vendida assim Porque ela É Um pouco mais difícil Não vamos dizer rara, tá A gente Mas ela é uma peça Mais difícil de encontrar Normal é você encontrar Com sigla Encontrar com aquela sigla Gente, que a gente mostrou Pra vocês Não sei aonde Ah Acho que foi aqui, né Isso Normal é você encontrar Com essa sigla aqui Então Se você encontrar Sem a sigla 1944 Aí o preço de mercado Dela, gente Acho No catálogo Acho que já cometei, né Com sigla No catálogo Marca 20 Mais preço Ah, desculpa Sem sigla No catálogo Marca 20 Mas o preço dela ali Sem sigla Pode anunciar De 30, 40, 50 reais Que vende Facilzinho Rápido ali Ah Tranquilamente, tá Gente Pra moeda ali A 50 reais Se você tiver Um pouco mais De conhecimento Um pouco mais De reputação Consegue vender Tranquilamente, tá Gente 50, 60 reais Eu vi já pecinhas ali Depende do estado De conservação também Não vai achar Uma moeda toda Destruída ali Querer vender Por 70, 80 reais Mas 40, 50 reais Vende tranquilamente Então Se você encontrar 1944 Sem sigla Tá A gente Então Presta atenção Nas moedinhas ali Que acaba Sendo bem interessante Um garimpo Tranquilo Que um pouco Achei uma pecinha boa Dá pra ganhar Um dinheirinho ali Beleza Fui Tchau 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 Amém.